Brasil até 2015 acho que foi feito aquele modelo antigo e a moto assim ficou realmente muito muito para trás em relação às demais e eu te garanto assim com certeza que a gente vai começar a desenvolver essa moto você sabe que tudo tem que ter tudo tem que ter um desenvolvimento tem que ter preparação tem que ter ajuste até porque aqui a gente sabe já 2016 essa moto já tá correndo em outras pistas Europa Estados Unidos mas as nossas condições climáticas as nossas condições de pista são totalmente diferentes né do que essas que já foram testadas lá lógico uma base é usada para fazer um acerto geral mas o ajuste fino digamos assim são vocês pilotos da marca que vão fazer agora e a gente a gente conversou muito o Fabrício trouxe um mecânico chefe da equipe da Yamaha da Europa e ele ficou impressionado com as condições aqui aqui do Brasil eu acho que tu presenciou lá ele ficou lá no nosso box Interlagos na última etapa e a gente Edson chega num momento da coisa do feeling como é que eu vou te dizer que até a própria situação climática ela afeta na potência da moto então assim ó quando a gente fala em termos de ajuste fino você tem que ver a gasolina que a gente anda aqui é diferente da deles lá entendeu o composto de pneu apesar de ter a mesma nomenclatura ou a mesma marca é diferente do que eles andam lá então tudo isso aí a gente precisa ajustar com calma a suspensão apesar de ela ser uma suspensão de competição ela precisa de todo um reajuste que a maioria das pessoas ou dos pilotos de dessa pessoal que faz track day pode pensar ah não pô comprei uma suspensão de competição X ou Y coloca na moto troca a mola ali ah não não é assim que funciona entendeu então claro que você tem que trocar a mola mas você tem que fazer um ajuste na suspensão assim tem que fazer toda a configuração da suspensão para ajustar para o piloto para que a moto possa entregar toda a tecnologia e potência que ela disponibiliza né galera eu vou mostrar algumas imagens da moto aqui pra vocês dela parada e futuramente aí quando o pavlo já estiver andando na pista aí a gente vai fazer algumas imagens de gopro espero que eu esteja com a minha moto com uma gopro virada para trás para pegar ele somente na parte de trás que eu não precise colocar uma gopro na frente né pavlo para te filmar somente de frente e aí a gente vai ter mais imagens e aí e aí e aí e aí e aí cara foi um prazerzão novamente ter aqui no canal e gravando mais esse vídeo com essa novidade aqui que eu tenho certeza que a galera vai se amarrar pra caramba e aí eu acho que a gente tem que esperar todos vocês aí nas pistas agora na temporada 2017 indo lá conhecendo os pilotos batendo papo com a gente porque a gente gosta muito disso e vocês vão ver que a partir do momento que vocês forem lá e começar a conviver com a moto velocidade brasileira vocês vão ver que é muito legal é um universo que está muito mais próximo do que vocês imaginam e esse contato que vocês podem ter com os pilotos com as equipes com essas motos de competição é um é uma experiência única todas as pessoas é que os amigos que eu fiz aqui pelo canal que tiveram oportunidade de interlagos de curitiba acharam e é um jogo sensacional pavô dá um recado final aí pra galera e e o que tu quer dizer e a respeito desse 2017 que te espera da temporada primeiro vai ser uma honra disputar contigo que eu sempre digo pra ele que com pessoas que a gente admira a gente rivaliza porque a gente rivaliza só com quem a gente admira então será um prazer sempre e você é eu acho que essa temporada nós dois vamos ter que ter câmera on board pra frente e pra trás se Deus quiser mas cara eu quero a gente assim essa moto tá aqui a gente não faz nada sozinho eu já falei isso pra vocês em nenhum esporte então eu quero agradecer primeiramente a minha equipe agradecer ao Ferpa agradecer ao Fábio agradecer ao Traude enfim toda a gama de pessoas que estão por trás de tudo isso aqui agradecer ao meu amigo piloto Fabrício Freitas que sem ele nada disso aqui seria possível então galera espero vocês em 2017 que como o Edson falou vamos botar o nosso esporte sempre no degrau mais alto tá e vai ser um prazer sempre receber vocês tanto no meu boxe quanto no boxe do Edson com certeza e agradecer mais uma vez a 2MT pela essa parceria de 2017 pô verdade é uma coisa que eu nem tinha falado eu sou piloto oficial da 2MT e o Pablo agora fechando novamente aí com a gente vai ser piloto oficial da 2MT também pra 2017 e andando com essa coisinha linda aqui beleza galera um grande abraço pra vocês valeu e acelera tchau 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 tchau